Olá, meninas de cois, tudo bem com vocês? Agora saiu! Tudo bem com vocês? Tava com saudade de eu E aí, vamos de maquia e fala hoje Vou responder as cinco perguntinhas que vocês me fizeram lá no Insta A maioria pra saber mais sobre Kailani E reclamando comigo porque eu não falei mais nada, não dei mais notícia Botei esses missos aqui porque meu cabelo tá do jeito que o boi lambeu, sabe? Por causa do botox que eu dei E... Tá caindo muito do rosto Então vamos lá, né? Falar um pouquinho As cinco perguntas que teve lá na caixinha que eu botei no Insta Foi pra saber de Kailani, né? E como eu prometi que eu ia fazer uma Kailani fala pra vocês Só que assim como na live, eu tô usando o Prime, tá, gente? Só um Prime no rosto E... Assim como... Como não é nas lives Eu coloco a live pra vocês me fazerem as perguntas E ninguém me pergunta nada Nada, né? Então... Mas como eu tinha prometido que eu ia fazer uma Kailani fala Eu resolvi responder essas cinco perguntas, tá? Eu tô usando aqui o Prime da... Ludor... Ludurana Gostei Ele tem um toque aveludado Ele tem o mesmo efeito do... Do Perfect Da Ruby Rose Que eu gosto muito Maravilhoso É... Vai sair um pouco de ruído aí Mas é porque eu tô com o ventilador ligado Não tem condição de eu ficar aqui nesse quarto Com... Cadê minha paleta de base? Achei Sem o ventilador Não tem condições Tá muito quente É... Hoje eu passei muito mal Por causa... Abre! Ligado Por causa do... Eu vou usar a paleta de... De base Corretivo Porque... Essa base da... Ruby Rose A5 Ela tá muito clara pra minha pele Então eu fiz um teste aqui Fiquei parecendo uma fantasma Né? Olha a diferença Precisão de um sol urgentemente Então eu vou usar Aqui a base Vou usar a esponjinha Pra poder usar a base Olha a diferença Dessa pra outra Né? E... Eu esqueci até que eu tava falando Esqueci 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 totalmente De me falar da base Esqueci Vai tá Mas eu esqueci Que eu tava falando Mas vamos lá Né? Sim Cortei o cabelo Eu tô achando também Que essa base também Tá muito branca Mas aí eu sei Que eu vou fazer com ela E eu peguei a base Mais escura Pra fazer isso E... Ainda tô achando Que eu tô branca Bom Calando em dia 27 De janeiro Sofreu um... Vixe Maria Eu hoje Não é dia De acertar a base Né? Mas eu sei Que eu vou fazer Vamos continuar Aqui espalhando Um pouquinho E você depois Que ela oxide Vamos ver O que vai acontecer Gente Que é isso Hoje Em relação A base Eu tô Que tô Dá pra isso Olha a diferença Ai meu pai do céu Cadê meus pincéis Tá aqui Eu vou pegar Uma base Mais escura Vou pegar Essa aqui E vou tentar Dar um... Uma escurecida Nessa base Com uma base Mais escura Vamos ver Como é que vai ficar Acho que Tá melhorando Tá melhorando Tá Enquanto eu Tento Corridir Esta base Aqui Senão eu vou ficar Aparecendo um fantasma Eu vou continuar O que eu estava falando Acho que eu tentei Acho que eu melhorei Mais um pouco Tá tão Ou tá Pra mim aqui Não tá Pra mim aqui Olhando pro espelho Não tá Eu consegui Totalmente Dar um jeito Nela aqui Mas pra vocês Eu não sei É... Voltando no assunto Ela sofreu Um acidente de moto No dia 27 De dezembro Pra estragar o meu ano novo Eu tive que voltar Do interior Em 7 de dezembro Foi no domingo Ela sofreu Esse acidente de moto No domingo à noite Lá em Barra de Jacuípe E encaminharam ela diretamente Pro hospital de Camaçari O HGC De Camaçari O hospital geral de Camaçari E na segunda de manhã Ela foi imediatamente Transferida Para o HGE Que é o hospital geral do estado Né? E... É... Eu levantei o espelho Pra vocês Eu acho que deve estar ainda branco Pra mim Eu consegui Tirar bastante aí Essa cor Né? Quem me conhece sabe Eu não gosto de um rosto Muito... Muito carregado Não sou chegada a isso Mas... Acontece às vezes, né? Mas vamos lá Como eu tava falando Ela foi Transferida Para o hospital de Camaçari E depois foi A regulação Mandou ela Pro HGE Que é o hospital geral do estado Na segunda-feira Eu tava em Maragujip E eu acabei chegando em Salvador Exatamente Vou passar o pó Tá? Às oito horas da noite Vou passar um pó mais escuro Pra ver se Se coisa mais sabada Tá? E... Como é que eu posso dizer a vocês? É... Foi um baque tremendo Porque Eu não esperava isso Eu tinha falado com essa menina De manhã Ela disse que vinha pra casa Na segunda-feira Né? A mesma coisa que ela falou com a menina E quando é no domingo de noite A gente sabe a notícia Aí eu fui direto pro HGE É... A Vanessa... A Vanessa perguntou O que aconteceu com o Cailane E qual foi a minha reação Quando... Eu vi Cailane na maca Se eu disser a vocês Que eu não tive reação nenhuma Vocês acreditam? Eu não sei dizer a vocês Qual foi a minha... A minha reação Quando eu vi Cailane Deitada naquela maca Eu sinceramente Eu não sei dizer Até hoje Eu não descobri Qual foi A minha reação Eu acho que tem um cabelo No meu olho Qual foi a minha reação De ver Cailane Deitada naquela maca Tá? Não sei realmente dizer E... Deixa eu pegar o pincel aqui Pra fazer o contorno Eu tô usando a minha paleta De base Da... Da Rovi Rosa E gente É muito difícil você ver Um filho Deitado Em uma maca De hospital Com o rosto Todo arrebentado É... O acidente de Cailane Foi muito grave Requer cuidados ainda Muitos cuidados Né? Não é uma coisa que ela Ah, já teve alta Ah, já se recuperou Não É... Cailane tá com a visão Do lado esquerdo Comprometida Ela não enxerga nada Do lado esquerdo Só com o outro Cailane sofreu acidente No dia 27 No dia 30 Ela... Deixa eu mexer com mais aqui No dia 30 Ela fez a cirurgia A cirurgia de face É... Ela... Partiu o crânio Aqui Ter na fratura do crânio Mas não afetou o cérebro Ela partiu o crânio Aqui A pancada Foi todo lá direito Então a cirurgia dela Foi pra corrigir Tirar todos os pedacinhos Fragmentos de ossos Nariz e boca O negócio foi feio Muito feio Né... Né... E... Ela... Tá se recuperando Desenchou bastante O rosto E... A preocupação Da gente mais É... O olho Né... Porque ela não tá enxergando nada Do... Do lado direito Tá perfeito Normal O lado esquerdo Não enxerga nada Tá... E foi um baque muito grande Isso aí A gente não... Ninguém espera Acidente é uma coisa Que ninguém Espera Né... É... Não tem nem como eu dizer A vocês assim Ah eu vou esperar Ah eu esperava Não Eu não esperava Isso não Eu vou usar Gente essa paleta é linda Eu acho que eu paguei 10 reais Nela Foi 12 Eu vou usar essa daqui Aqui tem uma cor que eu gosto E... Eu vou usar Esse... Eu acho que é quase um cor de abóbora E... É que eu vou usar Pra poder esfumar o côncavo Tá? Eu vou olhar pra baixo Por causa Eu tô aqui com O espelho Isso Só que mãe Eu não sei dizer a vocês Qual o que foi que realmente eu senti Eu não sei Foi uma mistura de De raiva De pena De Impotência Sabe Foi tudo junto É... Graças a Deus Eu tenho pessoas maravilhosas Do meu lado Que Me dão apoio Num momento mais difícil Me ajudam a passar Por um momento mais difícil Mas Foi complicado Porque só eu poderia ficar no hospital Ninguém poderia me tirar Então eu fiquei Dia... Segunda-feira No dia 28 Fui pra Salvador Na terça-feira Dia 29 Fiquei o dia Do meu hospital De noite eu vim pra casa No dia... Na quarta-feira Dia 20 Dia 30 Foi a cirurgia De Kailani Eu fiquei no hospital De 6 da manhã Kailani entrou pra cirurgia Às 9 da manhã Eu não vi Kailani No dia 30 Eu só vi À noite Então eu fiquei De 6 da manhã Até... Direto Não fui mais pra casa Né? Eu fui pra casa No dia 31 Que eu pedi uma liberação Por duas horas Pra eu ir Em casa Pegar Coisas pessoais minhas Pegar coisas pessoal De Kailani Tomar um banho Porque ninguém Poderia me substituir Lá no HGE Ninguém Né? E... Como minha mãe É do grupo de risco Minha mãe não pôde Então... Eu tive que ficar Né? E... Eu fiquei Na quarta-feira Que foi a cirurgia O dia todo No HGE Sabe? E você só tem que Você tem que ficar Do lado de fora Você não pode ficar Dentro do HGE Você tem que ficar Na área externa Do lado de fora Em duas horas Eu entrava Pra procurar saber Se já tinha acabado A cirurgia Se tinha alguma novidade Pra eles me dizer Porque a gente fica frita Gente A cirurgia de Kailani Durou Quase dez horas Ela entrou nove horas E ver eu sair da sala Já era Ia dar nove horas Da noite A hora que Kailani Veio sair da sala De cirurgia Então imagine aí Eu o dia todo lá Aí... Ah, porque o seu namorado Não foi ficar com você lá Enquanto você tava lá sozinha Porque não pode entrar, gente Não pode Tá? Foi a parte que eu falei Que não pode entrar Não podia entrar ninguém Ninguém Era um acompanhante Por paciente É neste nível O HGE é um hospital grande Hospital de trauma É um hospital geral Tudo que acontece Vai pro HGE Tá? E por causa do Covid Eles... Não deixa ninguém Mais entrar Né? Só é um acompanhante Por paciente Então não seria justo Eu pegar e mandar ele Ah... Saia daí De Managudipe Vinha pra Salvador Ficar comigo Ele até quis Eu vou pra ir Ficar com você Eu fiz não Não venha não Porque eu não sei Como é que vai ficar O andamento aqui Eu não sabia Se ia precisar Eu realmente Ficar lá no hospital Com ela Ou se eu ia voltar Pra casa Então era uma coisa Que tava incerta Mas como Kailani É de menor Tem 17 anos Eu tive que ficar No hospital com ela Então quando deu Mais ou menos Um às 8 horas da noite Foi a hora que Eu fui falar Com o ensino social E ela falou Que Kailani Já tinha subido Já pra UTI Pediátrica E... Eu subi Né? A UTI E Kailani passou a noite Toda entubada Entubada mesmo Porque não podia se mexer Tava sedada Entubada Porque não podia se mexer Por causa do rosto Por causa do rosto Que ficar a noite toda Em observação E eu fiquei lá Na UTI Pediátrica Eu, meu celular Né? Minha filha lá E passei a noite No hospital De manhã De manhã De manhã A Kailani Saiu da sedação Aos poucos Quando foi Umas 12 horas O médico Mandou tirar A sedação Pra poder Desentubar ela Né? E... Você fica completamente Impotente Eu rompi o meu ano Em uma UTI Pediátrica Esse foi o meu ano novo Sabe? E... Eu não tinha chorado Então ainda Desde o dia do acidente Que eu vi ela Que eu cheguei E tudo Eu ainda não tinha chorado Eu não tava conseguindo chorar E no ano novo Quando eu romper o ano As médicas Virem falar comigo É... Eu falei com minha mãe Falei com a Vi Se eu não me engano E depois que eu falei Com o meu namorado Eu... Deu uma crise de choro Comecei a chorar Naquele hospital Chorei, 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 chorei Acho que eu... Tudo que eu tava sentindo Aquela emoção Eu botei tudo pra fora Né? E ficamos na UTI Pediátrica Por aproximadamente uns Quatro dias Não Chovei Quarta, quinta Uns três dias Na UTI Pediátrica E depois a gente foi Pra enfermo No domingo A gente foi Pra enfermaria Na enfermaria Ficamos ainda mais três dias E Cailane E Cailane teve alta Né? Na enfermaria Já começou a comer direitinho Comer direitinho não, né? Que ela só come pastoso agora Agora que a gente começou A dar biscoito de maisena Porque é molinho Começou ela a mastigar Coisas mais Molinha Mas a alimentação de Cailane É totalmente pastosa Porque a cirurgia É daqui assim Pra cá Onde costurou Muito ponto na boca Então É cuidado total Deixa eu ver aqui É A Bia Manco Como tá Cai? E Agatha Como É Como ficou Com você No hospital É isso mesmo A Bia Manco O Cailane Tá bem Graças a Deus Agora se recuperando Mas ainda requer Alguns cuidados É claro, né? Não tá 100% E como eu falei A preocupação da gente Mais agora É o olho dela Né? É que Essa Ela tá com descolamento De retina E Marcamos Com o médico geral Pra ver Qual vai ser o parecer dele Agora, né? Mas A gente já tá ciente Já que corre o risco Sim de ela perder A visão Isso é É claro pra gente Né? E o Cailane tá bem Tá se movimentinho Em relação a Agatha É Eu já tinha viajado E a Agatha Tava com o pai Né? Com a família do pai Então Eu liguei Pra dona Selma E pedi Pra ela Segurar mais um pouquinho A Agatha Lá com eles Porque eu estaria no hospital E a Agatha Continuou Lá na casa Da Da avó Da mãe Do pai Né? Porque ela já tinha ido pra lá Porque ia passar o ano novo Com eles E... Agatha ficou Na casa da avó Passou ano novo Lá E eu acho que Depois de uns Quatro dias Que eu voltei Do hospital A gente pegou A gente pegou A Agatha Né? Acho que foi isso mesmo Foi isso mesmo Depois de uns Quatro dias Que a gente voltou Do hospital A gente pegou A Agatha E... Agatha A Agatha Não estranhou Eu tinha... Não Um dia Antes A gente Ter alta Eu fiz Uma videochamada Lá do hospital Que a Cailane Queria falar Com a Mãe E... Agatha Viu Cailane No video Ela não Estranhou A gente Chegou Do hospital E a Primeira coisa Que ela quis Foi Abraçar A mãe Né? Ela não Estranhou Agora Vou contar A vocês Que foi A proeza Que a Agatha Fez Semana Passada Com a Mãe Ela Simplesmente Simplesmente Pegou O tal E meteu No rosto Da mãe Meteu Bem em cima Do olho Que estava Ferrado Que está Ferrado Não é Que estava É que está Ferrado Ela picou O tal No rosto Da mãe Até então Desde quando a gente Chegou A Agatha Nunca tinha batido Em Cailane No rosto de Cailane E essa semana Ela fez isso Então a gente Ficou super preocupada Pensando que Tinha gravado Alguma coisa Cada pancada Mas como ela tinha Médica no outro dia Não É Continua A mesma situação Mas a Agatha Está bem Graças a Deus E a mãe Também Tem uma Questão ali Mas eu vou responder Por último Que é sobre cabelo A Graziele Dias Como está Cailane Bem Luciana Rose Como está Cailane Bem Graças a Deus Gente Gente Como é que está Sendo minha vida Em relação A Cailane A despesa No começo Foi alta Por causa De remédio Né Eu saí Do hospital Com umas Quatro receitas Para comprar Remédio Para Cailane E quem me Me acompanha Que é eu Sozinha Eu e minha mãe Sozinha Para tudo E é nessas horas Que a gente Sabe quem são Os verdadeiros amigos E eu acho que De começo Eu gastei Duzentos e Duzentos e Duzentos reais Só de remédio Só de remédio Para Cailane Porque são remédios Que ela ia tomar De sete dias Ia tomar de oito dias Tinha um Que era três dias Né Tinha um Que ela ia tomar E ela ia tomar Esse remédio Por três dias Essa caixinha Esse remédio Custou Quarenta e oito reais Vocês tem ideia E Foi eu e minha mãe Para tudo Mas Ela teve a ajuda De um amigo dela Em algumas coisas Também Né Quando ela precisa De alguma coisa Esse amigo Ajuda ela Né Então É aí que a gente Vê quem são Os verdadeiros amigos Não é isso Eu tive muito apoio De quem é próximo De mim De quem é meu Meus verdadeiros amigos Né As orações de vocês Ajudaram muito A gente passar por essa barra Total Novamente Né O milagre é feito Na minha família Né Deus livrou O Cailane Desse Desse acidente Foi realmente um milagre Deixa eu ver se eu acho O Cailane O Cailane foi um milagre Porque A pancada que ela teve No rosto Não era pra ela estar viva Não sou eu Que falo isso não Tá Os próprios médicos Falaram isso Ela teve uma Segunda chance Porque Meu filho A pancada não foi muito Bonita não A pancada Que ela teve Ela bateu de frente Com Outra moto Então Ela viveu de novo Né Deus Deus Livrou Ela aí Desse Desse Acidente Eu nunca conserto fazer Minha sobrancelha Ela fica Ela fica E eu tento Coisar Ela fica Mais arqueada Que a outra Fica estranha Ai meu Deus do céu Né E eu só tenho que Agradecer a Deus Por tudo Agradecer a Deus Que minha filha Tá viva Agradecer Por tudo Por tudo Por tudo Eu não Eu minha vida É agradecer Neste nível Né E É isso aí gente Vida que segue A gente vai seguir Aí batalhando Eu não sei ainda A Cailani fez Uma tomografia Na sexta-feira Ela passou Pelo Neuro Na Quarta-feira Tá Eu tô no Bate e Volta Salvador Maragujip Eu não tô Morando lá Tá Mas Fica O Bate e Volta Eu e meu namorado Ele vem pra cá Eu vou pra lá Então Semana passada Eu fiquei no Bate e Volta Salvador Maragujip Porque ele tava trabalhando Não tava podendo vir pra cá Aí Quarta-feira A Cailani teve médico Teve um neuro Ele passou a tomografia Né Ela fazer E Na sexta-feira A gente foi fazer a tomografia Cailani tem médico Dia 17 de fevereiro Que É onde Eu vou levar os exames dela E é onde Que a gente vai saber Se Cailani vai precisar Fazer uma nova cirurgia Ou não Porque Como Quebrou Esse osso Daqui da frente Então Tá aberto É Com certeza Ela vai precisar De uma cirurgia prática Principalmente Pra refazer o nariz Né Porque quebrou E Quarta-feira Quarta-feira Com buco A gente vai saber Se ela precisar Colocar a chapa Ou não Porque quando a gente Teve alta Foi o que o médico Explicou a gente Que assim que ela Tivesse alta Que o rosto dela Desinchasse Ia fazer novamente A estomografia Pra ver como é Que tava Né Pra ver se ia precisar Ela fazer uma outra Cirurgia Ou não Né A gente reza Ora Pede Pra que não precise Cailani fazer Uma nova cirurgia Em relação Ao olho esquerdo De Cailani É o preocupante É Minha mãe A gente confia Muito em Deus A gente sabe Que Deus vai restaurar A visão dela A gente tem fé nisso Mas É uma coisa Que eu conversei Com minha mãe E a gente conversou Com ela Que Tá arriscada Ela perder a visão Mesmo O médico já disse Isso a gente Né Que Do jeito que foi Essa lesão No olho dela Não vai Cirurgia Não vai resolver Tá Porque Afetou muito O olho esquerdo Então O olho esquerdo É a única parte Ainda do rosto Dela Que não Desinchou Tá muito Inchado Tá inchado Desinchou Bastante Essa semana Tá mais Desinchado Mas É a única parte Que não Desinchou Eu faço Eu faço o exercício Com ela Que a médica Passou E tem hora Que ela vê Um vulto Tem hora Que ela não vê Nada Ela consegue Sentir Ver Que tá claro Ela não consegue Ver a gente O olho dela Ela não mexe O esquerdo O direito Tá perfeito O esquerdo Não mexe Então dia 11 Ela tem consulta Com o oftalmologista Geral Né Ele que vai dar O parecer final Em relação a isso aí E dia 17 A gente tem A consulta Com o buco Que Faz Fez um mês Da cirurgia No dia 30 Que é onde A gente vai saber Quais vão ser Os procedimentos Né Mas Ela tá em casa Com fogo Pra ir pra rua Porque a gente sabe Adolescente 17 anos Como é Mas Por mais que eu Brinco minha filha Por mais que eu tenha Minhas desavenças Com minha filha Gente É minha filha A gente é mãe Né Então Só eu sei aí A barra que eu tô passando E eu quero agradecer O carinho As orações de vocês Todo o cuidado Que vocês tem com a gente Né Todo o apoio Eu agradeço muito Isso me ajudou muito A me fortalecer Quando a gente tava lá No hospital Porque não foi Não foi difícil Né Mas Deus a Deus A gente tá mais em casa Curtindo a vida Então é isso aí Meus amores Pra eu gostar de mais uma Quem fala Né Falei mais de minha filha E eu esqueci Completamente Do que eu estava Falando no começo Do vídeo Mas valeu O cabelinho tá aqui Gente Dei um botox Fiz o botox Da rubelita Vai ter resenha Aí pra vocês Tá E o cabelo Tá aqui Cabelo que boi lambeu Gente Rubelita profissional Eu amo esse botox Eu amo esse botox Meu cabelo Tá liso Então é isso aí Meus amores Um beijo Um cheiro Não se esquece De se inscrever No canal Tá Ativar esta bendita sineta Deixa o seu like aí E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.